Aquela live lá no Tabaré, final do show, sempre tá cozido, viveu toda, mas você e o mulher começaram a cantar lá, né? Fiquei chorando lá, cantando. A Morena, uma loira, sabia que era pra ela ou não? Cara, eu vou te contar o que aconteceu com aquela música, eu vou te falar porque eu chorei naquela música. E aí, tá tudo bem, meu irmão? Melhor agora aí, né? Com a sua presença e essa galera toda bonita aí. Essa barba tá bonita, hein, garotinho? É, ó, primeiro quero parabenizar você lá pela gravação do BB aqui em Curitiba. Eu tava partindo da reunião da Curitiba que você fez lá no hotel, em Curitiba também, né? E, cara, o outro dia tava lá no show. Vou te curtir lá, com a escultura, muito bonito mesmo, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado, Marcão. Obrigado mesmo, cara. Pô, de verdade, que prazer te receber lá. Bater um papo lá no saguão do hotel ali, né? Naquela entrevista que nós fizemos ali, foi ótimo. Como se der, tava melhor ainda, né? Ah, mas tava melhor ainda. Me fala uma coisa. Você falou que podia perguntar tudo, né? Então vou perguntar. Claro, fica à vontade, cara. Ah, a Silvinha vai me cantar depois. Não, fica à vontade. Não, é, tá aquela live lá no Tabaré, lá. Final do show, sempre tá cozido, né? Viveu toda. Mas você e o Léo começaram a cantar lá, né? Fiquei chorando lá, cantando. E o amor acabou Olha Estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou Me avisar E o amor, amor Amor não acabou Amoreia, não é loira, sabia que era pra ela ou não? Cara, eu vou te contar o que aconteceu com aquela música. Eu vou te falar por que eu chorei naquela música. As pessoas não entenderam. Acharam que era por causa de uma paixão. Ali, Marcão Ali Quando eu chorei naquela música Aquele choro foi de alegria Porque aquela música Representa o meu primeiro contato com o Leonardo A primeira vez que eu ouvi o Leonardo Na minha vida Foi quando Foi quando Ele cantou aquela música pra mim Eu Eu estava tirando uma foto No Chico Áudio, fotógrafo Fazia todas as capas de disco Ali dos anos 90 Era em 2005, mais ou menos E o meu sonho era Encontrar com o Leonardo E Eu estava um dia Tirando Fazendo uma sessão de fotos ali no Chico Áudio Quando de repente Desce um cara de um carro E Esse cara era o Leonardo Quando o Leonardo me viu Ele me reconheceu Eu nem sabia que o Leonardo me conhecia Porque eu era um artista Começando carreira E quando ele me viu Ele tirou o óculos E ele cantou pra mim Olha Estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor E o amor acabou Então aquela música representa A minha amizade A minha irmandade com o Leonardo Quando eu chorei naquele momento Foi em comemoração Ao amor e alegria Que eu tenho por ele Ao prazer que eu tenho De estar do lado dele De cantar com ele E de saber que naquele momento A gente estava realizando A live mais vista do planeta Que foi a maior live já Feita na história do mundo Foram 3 milhões e 900 mil pessoas Ao mesmo tempo assistiram a live E coincidiu tudo Que eu recebi a notícia Naquele momento E coincidentemente Eu estava cantando aquela música Então Pra mim Foi um momento de emoção E eu acabei ali chorando Por ter Por estar vivendo aquele momento Do lado dele Um momento de muita emoção Porque estava tendo a pandemia Todo mundo mais Já um pouco Sabe Angustiado Mais Aquele encontro De estar eu e ele ali junto Cantando Mais a música Que marcou o nosso encontro E mais saber Que a nossa live Era uma live Que estava sendo A mais vista do mundo E aí, cara Aí não tem como não chorar É maravilhoso Parabéns aí E sucesso pra você aí E que volte logo Aos palcos Que os fãs Estão tudo esperando Esse momento chegar Muito obrigado Marcão Espero Revê-lo em breve E um beijo aí A todos os paranaenses Muito obrigado Meu irmão Tamo junto Até a próxima Até a próxima Até a próxima